Vamos acompanhar agora o deputado professor Cleiton, se prepara para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado João Leite, segundo o secretário adiópico, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo o secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofício. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, onde lhe são encaminhados os projetos de lei nº 440, 538, 593, 646, 649 e 650 de 2019. Os requerimentos de números 855 a 866 de 2019. E comunicações às comissões de transporte, de desenvolvimento econômico, de assuntos municipais, de saúde e de segurança pública. A seguir, o presidente registra a presença, nas galerias, do ex-deputado Antônio Jorge. Proferem discursos os deputados Elismar Prado, professor Wendel Mesquita, Guilherme da Cunha e delegado Eli Grilo. A deputada Beatriz Serqueira e os deputados Cleitinho Azevedo e Coronel Henrique. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão. Determinando a anexação do projeto de lei nº 1.086, de 2015, ao projeto de lei nº 5.061, de 2018, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 863, 864 e 866, barra 2019, e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 23, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Em discussão à ata, não tendo alguém que sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Questões de ordem, presidente. Só um minuto. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, faço aqui duas questões de ordem, de forma muito abreviada, porque é necessário regimentalmente que ela seja feita a leitura. O deputado que subscreve, formula nos termos do artigo 165 e 169 do Regimento Interno, questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 102, com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. Confluxo no artigo 165, combinado com o artigo 167, paráfroquia do Regimento Interno desta Casa, apresenta-se a questão de ordem, considerando que cabe a esta presidência decidir sobre conflito de competências entre as comissões, no caso, entre as comissões de segurança pública e direitos humanos. Verifica-se do resultado da reunião da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 19 de março de 2019, que o requerimento 291 de 2019 foi aprovado em usurpação de competência própria da Comissão de Segurança Pública. É que nos termos do artigo 102, inciso 15 do Regimento Interno, cabe à Comissão de Segurança Pública tratar de todos os assuntos inerentes. A linha A, a política de segurança pública. B, a política de combate ao crime organizado. C, a política carcerária. A política de recuperação e de reintegração social do sistema prisional. E a linha E, a defesa civil. A Comissão de Direitos Humanos compete debater as questões afetas, a defesa dos direitos individuais e coletivos, dos direitos políticos, dos direitos das demais etnias, das mulheres e dos grupos sociais minoritários, ou a promoção e divulgação dos direitos humanos. Contudo, não consta no requerimento 291 de 2019, qualquer justificativa que demonstre ser sua finalidade, debater questões afetas aos direitos humanos. A proposição requer. Seja realizada a audiência pública para debater o método APAC como alternativa para a superlotação do sistema penitenciário convencional, ou seja, visa debater tema afeta a política carcerária do Estado. Assim, flagrante a incompetência da Comissão de Direitos Humanos para aprovação do requerimento ou em questão. Em vista do exposto, solicitamos a vossa senência que resolva essa questão de ordem, considerando a formulação apresentada. Sala das Comissões, 17 de abril de 2019, assina deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. A outra questão de ordem, senhor presidente, O deputado que subscreve formula, nos termos do artigo 165 e 169 do Regimento Interno, questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 102 com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. Confoco no artigo 165, combinado com o artigo 167, paráfroquia do Regimento Interno desta Casa, apresenta-se a questão de ordem, considerando que cabe a esta presidência decidir sobre conflito de competência entre as comissões do caso, entre as Comissões de Segurança Pública e Direitos Humanos. Verifica-se a pauta da sétima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, que a mesma pretende, aliás, que a mesma realizou, no dia 17 de abril de 2019, audiência pública para debater a situação dos moradores de São Sebastião das Águas Claras, distrito conhecido como Macacos, no município de Nova Lima, tendo em vista o alerta de instabilidade da barragem B3-B4 da mina Marra Azul da mineradora Vale. Contudo, não consta no requerimento de Comissão 287-2019 sequer o acompanhado de justificativa que a sua finalidade seja debater questões afetas à defesa dos direitos individuais e coletivos, dos direitos políticos, dos direitos das etnias, das mulheres e dos grupos sociais minoritários, ou a promoção e a divulgação dos direitos humanos, temas de competência da Comissão de Direitos Humanos. Ao que se indica, em verdade, é que o requerimento 287-2019 visa debater tema afeto à política estadual de segurança pública, mais especificamente assunto inerente à defesa civil, temática reservada à Comissão de Segurança Pública, como se depreende o artigo 102, inciso 15, a linha E do regimento interno. Assim, diante de clara inobservância do regimento interno dessa Casa, é que se apresenta essa questão de ordem para, ao final, restar concluída pela incompetência da Comissão de Direitos Humanos, como consequente, a anulação dos desdobramentos que advirem de pretensas à reunião, ou melhor, que, obviamente, da reunião que fora realizada. Em vista do expor, solicitamos que, V. Exª, resolva essa questão de ordem, considerando a fundamentação apresentada. Presidente, eu faço essas duas questões de ordem, considerando que houve um flagrante desrespeito às competências. O fato de determinado pensamento ideológico partidário ter a maioria numa comissão, não significa que ela pode tudo. A assessoria da Comissão de Segurança Pública, se não orientou o autor do requerimento e os demais membros, falharam. Portanto, eu solicito a digníssima secretária-geral da mesa que também oriente a assessoria da Comissão de Direitos Humanos para que fique atenta ao assessoramento aos deputados da Comissão de Direitos Humanos e àqueles que ali pretendem aportar requerimentos que não seja a temática competência afeta ela a comissão, conforme dispõe o nosso regimento. São essas questões de ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Melo. Senhor presidente, eu estou pedindo aqui essa questão de ordem, mais uma vez, é para fazer um alerta em relação ao governo do Estado quanto às escolas em tempo integral. Nós já tivemos alguns dias da decisão do governo que nos deixou assustados e, infelizmente, parece que a secretária de Educação do Estado, juntamente com o governo do Estado, não voltarão atrás nessa decisão que vai contra qualquer ato a favor de um país ou, principalmente, de um Estado que busca a organização e, principalmente, a proteção das famílias. Essa decisão que foi tomada da redução das escolas em tempo integral está afetando todo o Estado de Minas Gerais, mas, principalmente, as famílias mais humildes. Eu estou dizendo isso, como todos sabem, eu sou da imprensa, tenho um programa de rádio em Sete Lagoas e, aqui, os nossos colegas, que também são de veículos de comunicação, devem estar recebendo, no dia a dia, reclamações de pais, porque, só agora, esses pais tiveram a certeza de que a escola em tempo integral em Minas, ela agora é para muito poucos. Lembrando que, no passado, nós já falávamos aqui que o número de escolas em tempo integral não atendia a necessidade dos pais aqui em Minas. Mas, agora, essa decisão do governo do Estado, através da Secretária Estadual de Educação, é um desrespeito a tudo o que foi pregado ao longo dos anos. Eu, com meus 16 anos, eu estudava no Senai, que acaba sendo uma extensão, é quase que uma escola em tempo integral. Estudava pela manhã e, depois, eu ia para o Senai e ficava lá até 17 horas. Me formei em mecânica. E aquilo foi muito importante, porque é o momento da vida em que o adolescente, ele começa a ter os seus sonhos e a buscar, realmente, uma perspectiva, né? Ele começa a projetar o que pode ser no futuro. Mas, infelizmente, essa decisão do governo do Estado parece, até neste momento, não ter chegado, principalmente ao governador, o quanto está prejudicando as famílias mais humildes. Os pais estão indo trabalhar e os seus filhos chegam em casa e ficam sozinhos. Algumas mães e alguns pais estão tendo que sair do trabalho, principalmente aquelas crianças que não têm onde ficar. O pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, têm que ficar em casa, largar o trabalho, porque a preocupação é muito grande. Eu quero aqui, mais uma vez, fazer essa solicitação, esse apelo ao governo do Estado para que volte atrás nessa decisão. A nossa secretária de Educação é do Rio de Janeiro. É alguém que conhece os impactos da falta de educação, da falta do Estado na vida das pessoas. E essa decisão que foi tomada aqui em Minas Gerais, ela vai contra os princípios de um Estado que está lutando contra a violência. estão jogando os nossos jovens para o mundo do crime. As crianças, os adolescentes, não têm onde ficar quando chegam da escola. E eu peço aqui à Assembleia Legislativa de Minas para que a gente trate agora, passou a Semana Santa, para que a gente trate essa pauta como uma pauta prioritária aqui da casa. Nós temos que fazer algo. Somos 77 deputados, pessoas que trabalham para os cidadãos aqui de Minas Gerais. Nós temos que ter uma conversa franca com o governo do Estado. Está na hora de nós nos erguermos contra essa questão que foi levantada principalmente contra os pobres aqui de Minas Gerais. Acabar com grande parte da escola em tempo integral é a certeza de que amanhã teremos uma tragédia em Minas Gerais porque esses jovens, esses adolescentes, essas crianças não têm onde ficar. Que façamos agora um grande movimento aqui nessa casa para que a Secretária Estadual de Educação tire essa ideia de sua cabeça e também o governo de Minas de que acabar com grande parte da escola em tempo integral vai trazer para o Estado qualquer tipo de economia que seja. Que cortassem outra área, mas cortar na escola em tempo integral, Minas Gerais, o governo do Estado está investindo como nunca no crime aqui no nosso Estado. Estamos indo na contramão. Que façamos isso agora. Passou a Semana Santa, passou o Carnaval, o governo do Estado parece que não vai voltar atrás. A Assembleia tem que ter uma conversa franca com o governador de Minas e principalmente com a Secretária Estadual de Educação. não podemos deixar mais de 100 mil alunos sem a escola em tempo integral. E já finalizando, senhor presidente, só para que todos tenham uma ideia, na nossa região de Sete Lagoas, na regional de Sete Lagoas, ficaram apenas seis escolas em tempo integral. Uma cidade de Sete Lagoas, uma cidade do tamanho de Sete Lagoas, de 250 mil habitantes, agora só tem duas escolas em tempo integral. Ô gente, nós temos que fazer aqui um movimento nessa casa para que o governo reveja essa injustiça. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Melo. Agora, com a palavra, deputado Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados. Boa tarde, aqueles que acompanham a gente aqui nesse primeiro dia, depois do feriado da Semana Santa. e eu volto à tribuna dessa casa num momento muito especial. Está para ser aprovada a reforma da Previdência e eu queria trazer algumas preocupações, inclusive, que a gente já amadureceu, presidente. Nas audiências que a gente vem discutindo aqui na casa, o quanto o que o governo federal está chamando de reforma, a gente vem entendendo que é a entrega da Previdência para os banqueiros pondo fim um princípio fundamental que é a solidariedade. É um dos meios de distribuição de renda e que querem transformar em título de capitalização. É o fim do direito à vida e à vida digna depois de anos e anos de trabalho. A proposta da reforma da Previdência do governo Bolsonaro na Comissão de Constituição e Justiça precisa entender que reforma é essa. precisamos entender que a proposta traz principalmente o que está no fundo de tudo isso é um desmonte da Previdência Social, é a verdadeira cara dessa PEC 6 de 2019. Em 2019, o governo federal está aí em mente ao dizer que o objetivo da reforma é acabar com os privilégios. quem são, quem é o perfil hoje que busca a Previdência? O objetivo da reforma é acabar com o déficit da Previdência. A economia será às custas de quem? Dos pobres, das mulheres e principalmente hoje as mulheres que têm uma sobrevida maior e que boa parte delas é que têm o trabalho não remunerado. Pelas contas do Diese, 90%, ou seja, um trilhão da economia em 10 anos prometidas pelo governo virá dos cortes do benefício de prestação continuada, concedida a idosos, deficientes e que na maioria recebe um salário mínimo por mês ou pouco mais. Esses deixarão de receber mil reais por mês e o benefício será de 400 reais. a economia vem também de cortes no regime geral da previdência social, onde não estão os altos funcionários do judiciário, do legislativo, do executivo, são os trabalhadores e trabalhadoras rurais os mais atingidos. Então, a base da pirâmide da sociedade brasileira é grande alvo dessa reforma, sendo assim inevitável dizer que será os negros, especialmente as mulheres negras, vítima dessa mudança. Ao ampliar o tempo de contribuição e aumentar a idade mínima, o governo Bolsonaro praticamente viabiliza a aposentadoria dessas pessoas que estão na base dessa pirâmide. A expectativa de vida do negro é menor que a do branco. os dados demonstram isso. Então, o IBGE aponta que a média de vida dos brancos chega a 73 anos, mas já os negros morrem em média com 67 anos. Então, nós não estamos falando de busca de igualdade, muito pelo contrário, é o aprofundamento da desigualdade quando se trata, quando se trata segregação racial e de gênero. Além disso, o IBGE também aponta que os negros começam a trabalhar mais cedo. A nossa juventude abandona a educação, abandona o ensino formal e começa a trabalhar cerca com os 12 anos. O maior contingente de desempregados recebem salário mínimo ou mais baixo, porque estão na informalidade. diante desse conjunto de fatores, como contribuir por 40 anos e se obter a aposentadoria aos 65? Passo a palavra para a minha colega, companheira, Leninha. Como aposentar, Leninha, com 40 anos de contribuição dando as mulheres do campo? Obrigada, companheira Andréia. Boa tarde, presidente, caros colegas aqui desta casa, os que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu queria destacar duas questões importantes, Andréia, para reforçar essas suas preocupações que devem ser de todos nós. Nós que estamos aqui, mesmo que a gente não vote, mas é importante que a gente se posicione enquanto parlamentares acerca da reforma da Previdência. Um dos pontos diz respeito ao que você diz, principalmente sobre as trabalhadoras rurais. A gente diz que a mulher do campo trabalha 365 dias por ano. Não tem hora para acordar ou 4, 5 da manhã e vai dormir 8, 10 da noite. Querer que essas mulheres contribuam efetivamente com financiamento para ela se aposentar é uma injustiça tamanha. É este povo que coloca comida na nossa mesa. Nós temos pesquisa que demonstra isso. O próprio IBGE fala, a agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos no Brasil e o agronegócio tem um outro papel na economia, mas não é o de colocar alimento na mesa dos brasileiros. Então, é querer colocar dentro da reforma ou da deforma da Previdência uma categoria de gente muito especial, de pessoas que lidam no sol a sol no dia a dia para poder contribuir. Esse é um dos pontos que é importante a gente colocar para a sociedade brasileira de que nós não devemos cometer essa injustiça. O segundo ponto tem a ver com os pequenos municípios. A CONTAG, a Confederação Nacional dos Agricultores de Trabalhadores Rurais, ela soltou uma pesquisa que fala o seguinte, e aqui em Minas, principalmente no norte, no Vale do Chequitinhonha, nós temos mais de 90% dos municípios que a economia é movimentada pelo pagamento de aposentadorias, ou seja, o fundo de participação do município significa 30% da economia local, enquanto que 70% são os recursos que movimentam o comércio local, são os recursos que ajudam os municípios a enfrentarem suas crises. Ou seja, a aposentadoria rural, a aposentadoria de modo geral, é um fator determinante para as economias locais. Por isso que o fundo de participação, ele chega no município, mas quem tem o maior valor do ponto de vista da dinamicidade econômica são as aposentadorias, é a previdência e a previdência rural. Então, é importante, inclusive, que os prefeitos dos municípios menores sabem da importância que é a previdência, que é o pagamento das aposentadorias nesses municípios. Aprovar a reforma como está significa também não só incidir sobre a vida das pessoas, mas principalmente sobre os municípios pequenos, que tem lá na sua economia grande parte dos recursos oriundos da aposentadoria. Então, eram essas minhas contribuições e vamos seguir juntas nessa luta para que a reforma não venha para causar mais injustiça a um povo tão sofrido que é o povo dos trabalhadores e trabalhadoras principalmente do campo. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Justamente esse recorte que é necessário trazer para as políticas, a visão das mulheres que estão na base acompanhando diretamente quem vai sofrer com essas mudanças que vêm de cima para baixo e não reconhece que essa reforma só vai causar mais pobreza. Nós estamos falando que as mulheres hoje estão nessa pirâmide que sustenta não só a economia, mas a renda cotidiana. O trabalho não remunerado das mulheres é quatro vezes mais do que a Previdência distribuiu no último ano. Então, toda essa carga que hoje ficará de deficiente físico, idosos, a partir de 60 anos ficarão todos na mão de volta das mulheres. As mulheres tendem a ser as mais prejudicadas também pela redução do valor das pensões. Pensa nesse nesse jovem que morreu com 80 tiros e que a esposa agora deveria ter direito à pensão e a um BBC que é o benefício de prestação continuada. O que seria dessas famílias? Deputado Cristiano, te dou uma parte. Obrigado, deputado Andréia. Eu queria te cumprimentar pelo assunto, pelo tema. A gente tem tentado debater aqui a reforma da Previdência e já o fiz, outros colegas, hoje você está fazendo com bastante brilhantismo, informações importantíssimas. As companheiras mulheres precisam ficar atentas às perdas que elas terão. Companheiras trabalhadoras rurais, as companheiras assalariadas, as companheiras que precisam da pensão, como muito bem lembrado aqui por você. E lembrando também outros impactos. O benefício da prestação continuada para os idosos caindo para R$ 400, é um absurdo. Quando se está mais velho, você precisa pagar remédio, pagar médico. Quando você coloca o tempo da contribuição, 40 anos, é um absurdo. Ninguém dá conta para poder ter aposentadoria integral, 40 anos de contribuição. Então, essa reforma da Previdência só interessa ao mercado. Os banqueiros estão tudo de olho grande desse tamanho assim, Andréia, porque eles estão doidos para receber a chamada poupancinha que cada um vai ter que aportar na Previdência capitalizada. O patronal não paga mais, o governo não paga mais, fica só a contribuição do trabalhador, 10% do seu rendimento. O que acontece? Igual lá no Chile, miséria, idoso suicidando porque não dá conta de manter a sua subsistência. Da onde dá para tirar dinheiro? Tributando, taxando os lucros de dividendos, combatendo a sonegação, revendo o incentivo fiscal, parando de meter a mão na DRU, tira quase um trilhão da DRU. Então, quer dizer, tem saído, o governo não precisa colocar essa conta no colo dos mais pobres de novo. E para poder aqui, deputado, aproveitando aqui o espaço que você me concede, eu escutei agora há pouco a fala do deputado Douglas Melo, deputado Douglas falando de novo, de novo, da questão da escola Tempo Integral. É um absurdo. André, na semana retrasada, eu estava presidindo a casa e todos os deputados, desde o PSL ao PT, do PSOL pela rede, do MDB, todos os deputados, praticamente unanimidade, talvez só os companheiros do Partido Novo que não, são contra o fim da escola Tempo Integral. Então, eu não acredito que o governador vai manter esta medida sabendo que 90% da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é contrária. Agora, eu quero chamar os colegas deputados para uma reflexão. Não basta somente a nossa solidariedade e a nossa indignação. Nós temos que adotar aqui uma conduta, uma postura para mandar o recado ao governo de que nós não vamos prosperar em outros assuntos que é de interesse do governador se ele não prosperar na negociação daquilo que é de interesse das crianças, professores e da sociedade mineira. O chamado que a gente faz é dos colegas aqui fazer uma obstrução para que não se vote nada até que se rediscuta, reveja a questão do fim da escola Tempo Integral. Obrigado, deputada Andréa. Obrigada, deputado. E lembrando também que os professores são outro grupo que será extremamente atingido com a reforma. Querem que os professores percam o direito à aposentadoria com os 25 anos de sala de aula. Nós estamos falando hoje que nós estamos perdendo a educação pública, não só pelos fins dos programas que atendem aos mais vulneráveis, mas também precarizando cada vez mais o trabalhador, o servidor público que está na educação. E aí, para finalizar, meu tempo está esgotando aqui, mas acho importante também trazer duas preocupações que eu pude ver em loco durante essa semana passada. Eu visitei o sistema sócio-educativo de Ipatinga, e pude constatar de forma muito veemente que o número de torturas, de práticas de violência contra a nossa juventude que se encontra tutelada é muito grave. Casos que chegam a óbito dentro do sócio-educativo e que falta toda a estrutura para que esse jovem de fato esteja tutelado nesse espaço com o discurso de ressocializar. Há um outro caso grave também, nós fechando o mês de abril, o mês que a gente construiu aqui pela frente parlamentar em defesa dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. fomos até uma aldeia Pataxó em Assucena e também podemos constatar casos graves de um parque que hoje deveria estar sendo preservado pelo Estado e pelo contrário. A única área preservada desse parque é onde os indígenas pataxós estão, 16% reflorestado pelos indígenas e infelizmente está sendo requisitada a saída deles desse parque porque não considera que o espaço autossustentável que eles estão construindo lá estão recuperando o parque. Então, presidente, minhas preocupações passam tanto pelas atuações do governo federal mas também como o nosso Estado ainda está muito abandonado e as populações mais vulneráveis ainda são as mulheres negros e povos e comunidades tradicionais. Obrigada pelo espaço. Muito obrigado, deputado André de Jesus. Com a palavra deputado Cargos Pimenta. Sr. Presidente, deputado Antônio Carlos, senhoras, senhores e deputados, imprensa aqui presente, meus amigos aí do Estado de Minas Gerais. Eu queria abordar ou melhor, eu quero abordar nesta tarde aqui na Assembleia de Minas da situação terrível, da situação quase que insuportável porque passam os municípios mineiros. Nós estamos vivendo um momento em que as prefeituras, em que os senhores prefeitos, eles chegaram num ponto em que não tem condições de poder reverter esse caos político-administrativo, essa falta de apoio de órgãos governamentais para todas as prefeituras de Minas Gerais. Na manhã de hoje, eu estive acompanhando o prefeito de Porteirinha, o prefeito Silvanei Batista, nós estivemos com o secretário de Estado da Saúde, o secretário Carlos Eduardo. E ali, na audiência, numa conversa mais franca, nós trocamos impressões a respeito das prefeituras, da falta de repasse de recursos, da falta de um apoio maior às prefeituras. De um lado, eu senti o secretário meio preocupado, tenso com a situação, mas, por outro lado, eu vi um secretário que estava efetivamente disposto a resolver o problema da saúde pública de Minas Gerais. É claro que o que aflige hoje as prefeituras não é só a questão da saúde pública. tem outros fatos, outras preocupações, mas, na área da saúde, o secretário, ele abriu o seu coração e disse que todo esforço que está sendo feito, que todas as suas ações políticas, como secretário de Estado da Saúde, são voltadas para poder minorar, para poder diminuir essa situação de aflito, essa situação de calamidade porque passam as prefeituras. E nós, na conversa que tivemos, veio a questão do SAMU, de todos os SAMUs regionais, são seis SAMUs regionais e tratamos lá do SAMU do Norte de Minas e foi dito a ele, ao secretário, pelo prefeito de Porteirinha, que é o presidente do consórcio macro regional do Norte de Minas, que chegou na situação insuportável e que o SAMU passa, a partir desse mês, se não for pago efetivamente, resolvido efetivamente a questão do repasse que já perdura por mais de seis meses, desde outubro do ano passado, os SAMUs correm o risco de poder diminuir alguma atividade ou de prejudicar o atendimento tão importante que presta, que esse serviço presta ao povo de Minas Gerais e ao povo do Norte de Minas. O secretário se dispôs a ouvir, disse que está acertando o mês de outubro e que, a partir agora desse mês de abril, ele estará repassando sistematicamente o que é devido às prefeituras e acertando o que ficou para trás do ex, da ex-administração do senhor Fernando Pimentel. Então, tudo isso nos leva a acreditar que os prefeitos não têm a quem recorrer mais. Já não podem mais contratar, já estão mandando embora os funcionários que são contratados administrativamente, que não são concursados. As prefeituras conseguem enxugar alguma coisa aqui ou alguma coisa ali, mas quando você repara, quando você se depara com uma dívida que o Estado tem para com cada município mineiro, você pode sentir ou pelo menos avaliar as dificuldades que estão passando. Eu sou capaz de afirmar, meu caro Gustavo, que a menor município de Minas Gerais, a menor município de Minas Gerais, tenha recebido na mão do Estado mais de 5 milhões de reais. É como se fosse todo um orçamento de vários meses daquela prefeitura. Isso resulta no atraso de pagamento de fornecedores, resulta na dispensa de funcionários contratados. Eles ficam incapazes de poder manter uma merenda escolar de qualidade. Enfim, as prefeituras estão vivendo esse caos, esse inferno. E nós estamos vendo aí que está trazendo um prejuízo enorme a serviços essenciais como saúde, como educação, como a compra e aquisição de medicamentos, de merenda escolar. Enfim, as prefeituras estão desse jeito. Eu gostaria muito de que o governo Zema priorizasse efetivamente os municípios. Nós estamos vendo aí agora mesmo alguns deputados usaram dessa tribuna, o deputado Douglas, o deputado Andréa, relatando aí o trama que os municípios estão vivendo quando quando o governo do Estado por falta de recursos tem que interromper programas importantes como a educação em tempo integral. Nós estamos vendo aí o governo revogando o famigerado decreto do governador Fernando Pimentel que às custas ou pela desculpa da situação financeira difícil, decreto de emergência do Estado, emergência financeira, calamidade financeira, o governador Zema está revogando esse decreto. É um pequeno passo, é um passo que foi dado e que tem que ser mantido. Agora, muitos outros passos devem também ser dados. Por exemplo, na área da saúde, o que o secretário está fazendo, priorizando os hospitais maiores, que atendem mais a população, tentando colocar em dia o atendimento da saúde, enfim, fazendo com que o Estado possa caminhar um pouco mais, Marquinhos. Então, isso tudo nos causa uma dúvida. Até então, o governo aqui na casa não tem ainda uma base consolidada e não tem também uma oposição radical. o governo está surfando pela Assembleia Legislativa e de uma maneira em que a gente de um lado compreende, mas de outro lado a gente também tem que cobrar. E isso tem que estar um ponto final, não é possível ficar dessa maneira. agora mesmo vem a reforma, a reforma administrativa do governo Zema, uma reforma que vai mexer profundamente na estrutura hierárquica do Estado, fundindo secretarias, acabando com outras secretarias, diminuindo, enxugando a folha de pagamento e isso tem que ter realmente, vai chegar num ponto em que nós vamos ter que estar sentados nessas cadeiras e votar favoravelmente ou não a essa reforma administrativa. Eu entendo que isso aqui é uma casa política, é um poder independente, um poder à parte, um poder em que a gente tem que tomar as nossas posições, assumir as nossas responsabilidades, mas é um poder que precisa ter um norte e nós não estamos sabendo qual é o norte do Estado. Então, é necessário que o governo ele apresente uma proposta, uma proposta de apoio às prefeituras, uma proposta para poder tirar os prefeitos de uma situação, viu, Carlos, Carlos Arantes, de uma situação difícil foi testemunha de que no governo passado foram iniciadas várias obras na área da saúde, construção de unidades básicas de saúde, são mais de 270 UBS em todo o Estado, os farmácias de Minas, os CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial, foram iniciados e os convênios eles duram em média dois anos e agora estão vencendo desses convênios e o Estado passou apenas uma pequena parte dos recursos para que pudessem os prefeitos começar a construir essas obras e ao vencer os recursos, ao vencer o prazo de dois anos, os prefeitos eles vão chegar numa situação muito difícil, ou terão que devolver o que foi aplicado na construção dessas obras ou terão que terminar com recursos próprios, porque senão os prefeitos atuais, Leninha, eles pagarão com seus nomes diante do Ministério Público, eles estarão dentro da lei da improbidade administrativa, agora imagina, põe na sua cabeça, a senhora é prefeita e o Estado vem e fala, olha, está aqui um dinheiro para a senhora fazer uma unidade básica de saúde, municípios fizeram duas, três, muitos classes foram quatro e de repente o dinheiro para de chegar e a Prefeitura não pode pegar o recurso do Tesouro e terminar essas obras, estaria sendo ilegal, o prefeito estaria sendo ilegal e quando terminar o mandato dele e se não for terminada as obras ou se o Estado não der uma autorização para que cada município termine as suas obras os prefeitos terão que devolver o dinheiro e aí? O dinheiro está lá no início da construção, nas bases, no alicerce, imagina que buraco negro que vai ser criado aqui na administração em várias administrações do Estado de Minas Gerais. Então são situações iguais a esta que a gente tem que começar a entender de que essa casa tem também a sua responsabilidade. no próximo terça-feira de hoje a sete dias o governador o secretário de saúde vai vir aqui na comissão de saúde vai prestar contas do quadrimestre do último quadrimestre do governo Fernando Pimentel mas ele tem que estar aqui aberto ao diálogo predisposto a dialogar com os deputados conversar para ver o que tem que ser feito porque não pode da forma que está não tem condições na comissão hoje de constituição justiça desculpa é a gripe e vacinei na comissão hoje de constituição justiça foi aprovado o projeto do deputado Elita Arquini que obriga os bancos a repassar a cota parte dos municípios no IPVA no ICMS então a casa está tentando reagir a casa está tentando encontrar uma solução e eu dizia hoje na comissão de constituição justiça que chegou o absurdo da assembleia de minas fazer uma lei ordinária um projeto de lei ordinária para poder obrigar o governo do estado ou os bancos a repassar o recurso sendo que a própria constituição já prevê tudo isso então nós estamos bem perdidos olha a verdade é essa essa casa aqui nós não estamos sabendo onde é que a porta de entrada onde é que a porta de saída nós estamos vivendo aí um problema difícil o problema é que nós precisamos encontrar um acordo quando eu falo que essa casa tem que ter uma conversa mais séria com o governador Zema não é para poder hostilizá-lo ou apoiá-lo ou constituir uma bancada de apoio é porque nós precisamos encontrar uma solução para Minas Gerais eu estou dizendo que Minas Gerais não vai sair dessa crise dentro dos próximos quatro anos durante o período do governador Zema se não tiver se não foi estabelecido um processo de diálogo entre o poder executivo o poder legislativo as prefeituras municipais o tribunal de contas ministério público para que a gente possa nos despir de qualquer vaidade de qualquer pretensão pessoal e trabalhar para que a gente possa encontrar um caminho aqui em Minas Gerais o governador Pimentel repito ele fez um grande mal ao estado de Minas Gerais ao deixar acumular uma dívida desse tamanho de quase 13 bilhões de reais e não apresentar uma proposta de recuperação do estado então presidente eu quero terminar demonstrando e confessando a minha preocupação para que a gente possa de uma maneira muito humilde tranquila receber aqui as propostas do governo discuti-las e tentarmos juntos encontrar uma solução pobre de Minas Gerais pobre das prefeituras de Minas Gerais e mais pobre ainda dos coitados dos prefeitos que herdaram uma situação terrível e não tem como sair desse buraco criado pelo então governador Fernando Pimentel muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Sargento Rodrigues com a palavra deputado Sargento Rodrigues com a palavra deputado João Leite com a palavra deputado João Leite com a palavra deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputada Beatriz Serqueira na sua ausência com a palavra deputado Cristiano da Silveira com a palavra deputado Cristiano da Silveira na sua ausência com a palavra deputado Eli Grilo com a palavra deputado Eli Grilo não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei número 204 do deputado Marquinho Lemos ao projeto de lei número 3622 do deputado Avencar da Silveira Júnior por guardarem semelhanças entre si a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 5049 2018 seja distribuído também à comissão de educação em razão da natureza da matéria fica mantida a distribuição às comissões de justiça e dos direitos humanos dos direitos da mulher bem como os demais atos processuais praticados até o momento a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 869 a 884 2019 da comissão de transporte 891 2019 da comissão do trabalho publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a comissão de defesa do direito a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte comunica a aprovação na sexta reunião ordinária em 17 do quadro de 2019 do regimento número 439 de 2019 da comissão de administração pública ciente publique-se requerimentos sujeitos ao despacho do presidente os requerimentos ordinários números 377 e 378 de 2019 do deputado Cássio Soares solicitando a retirada de tramitação respectiva dos projetos de vez números 1550 e 1950 e 2015 que aguardam aparecer em comissão a presidência defesa os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno a presidência suspende a reunião por alguns minutos esse foi o deputado Antônio Carlos Arantes que suspendeu a reunião por alguns minutos até que haja entendimentos sobre os próximos passos asserindados nesta terça feira enquanto isso vamos falar sobre as atividades previstas para esta tarde neste momento a comissão de segurança pública está em Betim na região metropolitana de Belo Horizonte para checar as condições de trabalho dos policiais que atuam em bases móveis os deputados saíram às duas horas da tarde para verificar denúncias de que os policiais que trabalham nas bases móveis da polícia militar estariam trabalhando em altas temperaturas e sem acesso a água e sanitário essas bases móveis são aquelas bases da polícia militar que se parecem um vagão que ficam espalhadas em alguns bairros da cidade hoje então a comissão foi até a cidade de Betim e agora a gente vai até o plenarinho 4 onde está reunida a comissão de administração pública vamos acompanhar os trabalhos lá enquanto não são retomados as discussões aqui no plenário deputado professor o ente mesquita ele é autor desse requerimento em votação os deputados que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem então está aprovado o requerimento de comissão número 1417 barra 2019 requerimento de comissão 1440 barra 2019 excelentíssimo senhor presidente da comissão de administração pública o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105º do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a situação financeira do instituto de previdência dos servidores do estado de minas gerais e piseng uma vez que inúmeros são os relatos de negativa de atendimento exames médicos e procedimentos cirúrgicos urgentes sob a justificativa de falta de pagamento assim adiante da gravidade do exposto conto com apoio dos pares na aprovação desse requerimento deputado sargento rodrigues em discussão em votação os deputados que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem então está aprovada a comissão número 1440 barra 2019 requerimento de comissão número 1533 barra 2019 excelentíssimo senhor presidente da comissão de administração pública o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita da comissão de administração pública ao secretário de estado de planejamento e gestão para discutir o fechamento de unidades de atendimento integrada da UAI e a de funcionários da empresa MGS que prestam serviços nas citadas unidades objeto de audiência pública realizada em 16 de abril vamos interromper agora a transmissão da reunião da comissão de administração pública para voltar aqui ao plenário onde falamos ao vivo e onde os trabalhos foram retomados número 367 2019 do governador do estado que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo e da outras providências esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo primeiro parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado João Magalhães e indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará o uso do prazo regimental senhor presidente agradeço a atenção a confiança nós pedimos o prazo regimental para proceder a confecção do parecer muito obrigado obrigado vossa excelência a presidência informa ao plenário que o prazo regimental é de 24 horas a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 24 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta a reunião encerrada encerrada neste momento então a reunião aqui do plenário na Obrigado.